Então estamos aqui hoje fazendo a visita aqui, agradecer aqui os empreendedores que estão acreditando em Dicimeira. A Prefeitura de Dicimeira vem fazendo investimento maciço na colocação do selo de inspeção municipal, que é o SIM. Dicimeira já é referência, inclusive para outros municípios aí que vem aqui pegar com o nosso médico veterinário, vem pegar aqui e levar para fazer o selo nos outros municípios. Então Dicimeira já virou referência. Então já foram vários agroindústrias que já se instalou aqui no município de Dicimeira, justamente por esse investimento na inspeção municipal. Hoje aqui nós estamos fazendo a visita aqui, nessa agroindústria, produto que fabrica aqui e embalar a vácuo, a mandioca. E a intenção é colocar esse produto nos mercados aqui, não só de Dicimeira, mas como no mercado estadual. E Dicimeira vai, dessa forma, conseguindo alcançar, aumentando emprego e gerando renda. Hoje aqui nessa agroindústria conta com quatro empregos direto, seis empregos direto. E agora com esse produto regulamentado e em expansão no mercado, com certeza isso vai crescer, podendo chegar em uma dimensão muito maior. Então Dicimeira hoje está de parabéns, nós temos aí um frigorífico de bovino praticamente pronto para começar a bater. Temos um abatedor de pescado também ali do seu Walter, para os pequenos produtores também já quase em funcionamento. Temos a indústria da Bom Futuro, que em agosto já deve estar funcionando, a primeira indústria lá, que é a indústria de fertilizantes de aminoácidos. E agora essa indústria aqui, que é a indústria de mandioca a vácuo, que está ganhando o mercado aqui na região. Estamos aqui na Santa Elvira, numa agroindústria montada de processamento de mandioca. O produtor Riael e José e Fernando montaram essa agroindústria, inclusive com o Sim. E ele é um produtor de agricultura familiar, está processando a sua produção, embalada a vácuo e tal, e futuramente comprar de outros produtores. Então venha a somar e ajudar a agricultura familiar. Outros que queiram plantar mandioca, tem uma oportunidade de vender direto com a agroindústria. Hoje aqui nós viemos fazer a liberação do Sim 015, de uma agroindústria de mandioca descascada embalada a vácuo, no distrito de Santa Elvira, Juscemeira, onde os produtores resolveram fazer uma adesão voluntária ao nosso programa da inspeção para garantir um produto de qualidade. E eles estão iniciando uma produção boa, um produto de excelente qualidade, com as normas sanitárias adequadas. Nós fizemos a vistoria, exigimos algumas modificações, eles cumpriram. E hoje está sendo um marco muito bom aqui para Santa Elvira. Olá pessoal, estamos recebendo aqui a visita do prefeito. Venho aqui prestigiar o início das nossas atividades aqui na fábrica de mandioca. A gente recebeu um incentivo muito importante da prefeitura no desenrolar da burocracia, que hoje em dia é muito grande. E esse incentivo agilizou muito o recebimento do selo de inspeção. A nossa fábrica conseguiu, da prefeitura Juscemeira. E a gente, com esse selo, tem a capacidade de entregar um produto melhor para os mercados e ter um atrativo a mais em relação aos produtos que não têm esse selo. Então, graças ao apoio da prefeitura, a gente chegou nesse patamar aí, quem sabe expandir cada vez mais agora. E aí E aí E aí